O inverno começa oficialmente dentro de pouco mais de um mês, mas as temperaturas em diversas regiões já dão o sinal de que sair de casa sem se agasalhar é passar frio na certa. E nesta época do ano aumentam também os casos de resfriados, gripes e até mesmo de alergias e infecções causadas principalmente pelo tempo mais seco. Os especialistas alertam que uma série de cuidados é necessária para evitar os sintomas tão desgastantes e desagradáveis das doenças. E algumas das principais dicas você confere agora na reportagem de Danilo Aguiar e Sidney Chiovato. O inverno ainda não começou, mas o friozinho este ano decidiu chegar mais cedo. E a mudança do tempo passou a exigir cuidados que a população não tinha em dias quentes. Estar atento às variações de temperatura nesta época do ano é fundamental. Em locais fechados pode-se até sentir calor. Porém, ao sair na rua, por exemplo, a brusca queda de temperatura pode ser prejudicial à saúde. E na corrida do trabalho ou para ganhar o dia, proteger-se da friagem é a principal recomendação dos especialistas. Segundo este pneumologista, o tempo frio e seco torna-se propício para diversas doenças. O principal problema são as infecções respiratórias. As vias aéreas superiores são a gripe, sinusites, traqueites, amidalites. Essas geralmente não são graves, são passageiras e tratadas sem problema. Agora, as infecções dos pulmões, as pneumonia, essas sim, podem ser mais graves, principalmente para aqueles grupos mais suscetíveis, mais sensíveis. Ou seja, crianças pequenas, abaixo de dois anos, e os idosos, acima de 60 anos. Na casa de Dona Irene, não tem desculpa para tempo feio. Todo dia é assim, limpar o chão com a vassoura e passar o pano. O trabalho doméstico reforçado tem uma explicação. Eu também lavo os cobertores e ponho no sol, porque agora está o tempo seco e a gente tira o pó para evitar eleger. A limpeza só fica completa depois de tirar o pó dos móveis e de pôr ao sol os cobertores. O trabalho constante de Dona Irene é confirmado pelo pneumologista no combate às doenças da época. Os agentes da alergia e infecciosos gostam de locais fechados, quentes, úmidos. E é preciso, então, você arejar. Então, por incrível que pareça, você precisa estar protegido do frio. Mas o ambiente onde você está precisa ser ventilado e bem limpo. E agora a questão de limpeza, limpeza não é produto químico. Limpeza é água e sabão e nas superfícies que é possível passar, passar um paninho com álcool, que ajuda a, inclusive, diminuir o número de germes. O especialista ainda diverte. Mesmo não fazendo calor, a hidratação constante deve ser mantida. Isso é uma coisa fundamental. No inverno, bebe-se pouca água. E as vias aéreas precisam de hidratação, inclusive como proteção, como forma de se defender das infecções. E, por último, aqueles indivíduos que precisam deveriam ser vacinados contra a gripe, que é a principal das infecções. E quem luta todos os dias para ganhar das possíveis alergias e doenças respiratórias, confirma que em época de tempo gelado, é fundamental se prevenir. É muito importante a gente sair agasalhado e limpar a casa, tirar o pó para evitar uma alergia. A diretoria regional de ensino de Braga, São Paulo, informa que no próximo dia 26 de maio vai estar realizando a sessão de escolha de vagas agente de organização escolar para os candidatos aprovados no processo seletivo e classificados na lista geral do número 121 ao número 301 e na lista pelo município de Atibaia, em segunda chamada. Os candidatos devem comparecer às 9 da manhã do dia 26 na diretoria de ensino que fica na Avenida José Gomes da Rocha Leal, 1757. Outras informações podem ser obtidas através do site www.drbp.com.br. De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, mais de mil eleitores de Bragança Paulista tiveram seus títulos cancelados por não comparecerem aos três últimos turnos das eleições. Para regularizar, eles devem procurar o cartório eleitoral. O repórter Felipe Oliveira é quem traz mais detalhes para a gente. Felipe? É isso mesmo, Jussara, mais de 1.200 títulos de eleitor foram cancelados aqui em Bragança Paulista. Eu converso agora com o Marcos Mora, que é o responsável pelo cartório eleitoral. Marcos, como que as pessoas fazem para saber se o seu título foi cancelado? Ela tem que vir no cartório eleitoral aqui, trazer um documento, o título de eleitor, e a gente consulta. Se estiver cancelado, vai ser emitida uma multa das eleições que a pessoa não compareceu e regularizada a situação. São três eleições para esse título ser cancelado, mas é bom a gente lembrar que eleições seguidas com o segundo turno, igual teve nesse último de presidencial, já conta, né? É, são os três últimos turnos que cancelou, foi o turno de 2008 e os dois turnos do ano passado, 2010. A pessoa vem até aqui ao cartório e qual documentação tem que trazer? Trazer o título do eleitor, se ele tiver, um documento original com foto, RG, CLH, documento original, e também um comprovante de residência. Você disse que é emitida uma multa, qual que é o valor dessa multa para a pessoa saber? A multa é R$ 1,05 por turno. Aí paga essa multa e já regulariza? Isso, essa multa pode ser paga em qualquer banco ou casa lotérica, e após o retorno ao cartório já regulariza a situação. Tá certo, obrigado pelas informações. Então, é isso, Jussara. Mais de 1.200 eleitores aqui da cidade de Bragés vão ter que fazer isso. Volto com você nos estúdios. Tá certo, só reforçando as pessoas que não estão com título de eleitor regularizados, ficam impedidas de realizarem empréstimos bancários, tirarem passaporte ou carteira de identidade, receber salários de serviços públicos ou ainda participar de concursos públicos. Bom, e depois do intervalo a gente fala do projeto da Secretaria de Meio Ambiente para ajudar a diminuir os impactos de substâncias nocivas à saúde. E falamos também sobre o projeto já em andamento, o Ponto de Cultura, desenvolvido pela Liesb. Em instantes, até já. Tchau. Tchau.